Olá, hein, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Kaka ter divulgado detalhes da rescisão com o Cruzeiro e rebatido novamente o clube sobre o prazo pra quitação de dívida, né? O jogador admite ter recebido uma quantia divulgada pelo Cruzeiro, mas alega que o valor em aberto diz respeito a um acordo pra rescisão e não a salários atrasados, beleza? A gente falou sobre isso aí desde ontem e pra hoje, né? A gente tá comentando sobre isso aí a madrugada inteira, né? Então, vamos aí o dia inteiro e eu acho que esse assunto ainda vai render muita coisa pra gente, beleza? Muitos vídeos ainda, muitos dias, né? E eu acho que não vai terminar por aqui, não. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e deixem nos comentários a sua opinião, beleza? Porque, galera, o Kaka usou as suas redes sociais mais uma vez pra expor a situação que vem passando com o Cruzeiro que o negociou pro Tokushima Vortes do Japão em fevereiro. Nesta sexta, o jogador divulgou detalhes do acordo firmado com o clube mineiro, o qual ele diz ainda não ter recebido o total que lhe é direito. Nesta quinta, o Kaka fez uma publicação dando indícios de que procuraria a justiça pra cobrar dívidas referentes ao compromisso firmado com o Cruzeiro no momento da concretização da venda ao futebol asiático e o clube, por sua vez, rebateu com comprovantes de transferências alegando que havia quitado o total de R$ 591.623,00, restando R$ 251.443,00 a serem pagos ainda com vencimento pra esta sexta-feira, viu? Hoje está vencendo, né? E na nota de esclarecimento divulgada nesta sexta, o jogador detalhe que foi pago pelo clube confirmando o valor recebido e a divergência, no entanto, está no prazo alegado pelo Cruzeiro pra quitar os R$ 251.000,00 que seguem abertos com o Kaka. Eu vou colocar aí pra vocês, talvez eu até já tenha colocado pra vocês aí as fotos, os extratos com o Kaka, os documentos que comprovam a fala do Kaka aí que ele colocou, na verdade, né? Eu já coloquei, talvez passou, talvez foi no início do vídeo, eu não sei onde eu vou colocar melhor isso aí, beleza? Se não for no início, vai ser agora, né? E aí você vai conseguir ver aí, beleza? Se quiser dar uma pausada também, isso é legal, né? Que fala assim, E assim, por estarem justas e contratadas assinam as partes, o presente contrato em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que abaixo também assinam pra que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, né? Uma assinatura é do presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, e a outra é do Kaka, que é o Carlos de Menezes Jr., né? O que é o atleta, né? E assim, galera, ele deixou lá que era o dia 23 de fevereiro de 2021, que foi a data da assinatura, né? E lá fala, né, o pagamento que é R$ 225.000,00, R$ 226.000,00, na verdade, né? O que eu referido será que tá dentro do prazo legal, lá fala, né? Que tem o prazo ainda pro Cruzeiro pagar, né? E assim, galera, a diretoria do Cruzeiro, ela alegou que a dívida é referente a salários atrasados, né? E que a quitação estava prevista pra esta sexta-feira, dia 2 de abril, e que não foi paga por conta de bloqueios realizados nas contas do clube. Kaka, no entanto, alega que a quantia devida pelo Cruzeiro é referente à rescisão contratual, e que, portanto, deveria ter sido quitada até 10 dias após a quebra do vínculo, como previsto pelo artigo 477 da CLT. Ele disse o seguinte, abre aspas, No dia 23 do 2 de 2021, Kaka e Cruzeiro firmaram um instrumento, né, de rescisão, um contrato atual de contrato de trabalho, através do qual o Cruzeiro confessou o dever ao atleta a quantia de R$ 251.443,04, comprometendo-se a efetuar o pagamento no prazo legal, ou seja, no prazo de 10 dias, diz aí o Kaka, né? E, assim, galera, sobre o que já foi pago pelo Cruzeiro, o Kaka diz que R$ 205.993 eram referentes a salários atrasados em meses anteriores ao acordo firmado para a venda no Japão. Os outros R$ 385.000 pagos ao zagueiro dizem respeito à aquisição de parte dos direitos econômicos do atleta por parte do Cruzeiro. Segundo o jogador, o Cruzeiro só realizou o pagamento da maior quantia, né, após ser notificado duas vezes, sendo uma no dia 23 de março e outra no decorrer desta semana. E a nota oficial do Kaka, galera, eu vou ler aqui para vocês por inteiro, beleza? O que diz? No dia 23 de fevereiro de 2021, Kaka e Cruzeiro firmaram um instrumento de resilição contratual de contrato de trabalho, através do qual o Cruzeiro confessou o dever ao atleta a quantia de R$ 251.000,00, comprometendo-se a efetuar o pagamento no prazo legal, ou seja, no prazo de 10 dias. Por sua vez, no dia 25 de fevereiro de 2021, Kaka e Cruzeiro firmaram um instrumento particular de aquisição de percentual de direitos econômicos, tendo o Cruzeiro se comprometido a efetuar o pagamento da quantia de R$ 385.000,00. Não obstante ter sido notificado por duas vezes, sendo uma delas no dia 23 de março de 2021 e outra nesta semana, o Cruzeiro efetou o pagamento apenas e tão somente da quantia de R$ 385.000,00, referentes aos direitos econômicos, permanecendo na de implente quanto ao valor de R$ 251.000,00, referente à rescisão do seu contrato de trabalho. A quantia que se refere ao Cruzeiro, no total de R$ 205.000,00, refere-se a salários atrasados anteriores aos referidos instrumentos e com eles não se confundem. Sendo assim, esclarecidos os fatos, o atleta aguarda o pagamento da quantia devida, né? Essa aí é a nota, não é nota do Kaká, né? Não é o Kaká que fez isso aí, é claro que deve ter sido o empresário, o advogado dele que escreveu isso aí, né? Porque o Kaká não vai falar essas palavras difíceis, né? Eu nunca vi o Kaká falando essas palavras difíceis, mas tá valendo, né? E assim, velho, é mais um capítulo desse processo, né? O Cruzeiro, a gente sabe que ele não é o time que paga, né? Ele não é o time que paga, né, mano? A gente pode ver isso aí, velho, é exemplo, cara, né? É muitos anos, ele não pagou ninguém, velho, sabe? Todas as dívidas de agora são de 10 anos atrás, né? E agora vai criando dívidas, né? Igual se diziam em muitos aí, né? Tipo, as dívidas que eram velhas, né? Que eram novas. As velhas eu não pago e as que são novas eu deixo ficar velhas, né? Mais ou menos assim que o Cruzeiro está fazendo, né? E, mano, a gente sabe que o Cruzeiro não tem dinheiro, né? E que as administrações também não estão ajudando, né? Eu acho que daqui a alguns dias pode ser que tenha até uma intervenção judicial e eu acho que amanhã a gente pode falar sobre isso, né? Até porque hoje os vídeos já estão prontos, né? E pro resto do dia e talvez com alguma notícia nova a gente venha e grave outro vídeo também. Mas amanhã talvez a gente fale sobre intervenção judicial no Cruzeiro, que é uma coisa ali que eu vi muitos torcedores pedindo nas redes sociais e que é uma coisa que eu sempre defendi aqui também. Não, ah, Joel contra o Sérgio Santos Rodrigues, contra os caras lá. Não, mano, eu entendo que a gente não tem dinheiro, né, e tal. Mas, velho, o conselho do Cruzeiro não faz nada pra ajudar. Você vê que quando o Sérgio Santos Rodrigues se candidatou, não tinha ninguém, velho. Não tinha nem candidato, nem oposição. E aí o cara ganhou de boa, né? E aí? E aí? Com intervenção judicial vai se tornar o clube mais democrático. Isso aconteceu no Bahia lá, se não me engano, em 2013, né? Que teve isso no Bahia, né? Que aí foi até um processo de democratização do clube, né? Que está até hoje agora ainda no processo de democratização. Mas a intervenção judicial lá no Bahia já acabou, né? E o clube ali teve o seu processo da escolha dos seus mandatários pelo próprio torcedor e não por conselheiros e essas coisas, né? Eu acho que é a melhor maneira, né? O Cruzeiro é uma equipe gigante. A gente quer os torcedores, né? A gente aí que comanda, né? Eu sempre... Eu gosto muito de um vídeo do Pablito, né? Que ele comenta sobre isso aí, da maneira de cobrar, né? E que cada um tem a sua maneira de cobrar, né? Eu respeito muito essa ideia dele, mano. E eu acho que tem aquele torcedor que apoia muito, né? Eu sou muito daquele que apoia muito, sabe? Eu sou aquele que apoia até o último momento, né? E aí na hora de cobrar, a gente tem que cobrar. Isso aí é uma coisa que é necessária, né? E eu acho que agora é uma hora da gente cobrar da Justiça Brasileira, né? Porque a torcida fala e fala e fala e o conselho pouco faz e não faz nada, né? Tá no momento da gente cobrar, né? Da hora lá da Justiça Brasileira, né? E eu espero que saia coisas pela frente aí. Vamos ver, né? Porque, tipo, não é uma coisa da gente esperar também, né? Porque a galera que roubou o clube tá lá. Foi indiciado já pelo Ministério Público, mas até o momento não acataram, né? Nem levaram ao julgamento ninguém, né? O Ministério Público já indiciou eles, né? E aí tá lá cobrando ainda, né? Ó, a gente cobra aí. Como é que vai ser? Quando que vai sair, né? Quando que vai sair o julgamento dessa galera, né? A gente já indiciou todo mundo, né? Mas aqui no Brasil é assim. A gente não pode esperar nada, velho, né? Tem que ser tudo que acontecer aqui. Que é uma coisa assim que você fala. A Justiça tá sendo feita. É uma coisa assim, é surpresa, né? Tanto que toma todas as páginas de todos os jornais do mundo inteiro, né? Nossa, olha lá o Brasil, cara. Ah, a Justiça tá sendo feita, né? Tem alguma coisa de errado aqui no nosso judiciário, né? Isso é uma coisa bem clara, né? Então, assim. Vamos aguardar os próximos capítulos aí, né? O Kaká não é o primeiro nem é o último também, né? A ser caloteado aí, né? Pelo Cruzeiro, suas diretorias aí, né? E a gente espera, né? Que tudo se resolva, tudo termine bem, né? E vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Eu tô, igual eu falei pra vocês no início do vídeo, eu acho que o Kaká ainda vai levar muitos capítulos. Ainda vai ter novos capítulos e o Cruzeiro deve aí retrucá-lo também mais por vir aí, né? E talvez a gente até faça outro vídeo aí, igual foi ontem, né? À noite, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.